Oi, Fernando Merlino falando um pouquinho mais sobre o CPMUBI. Você deve estar se perguntando quem é apto para participar desse centro de estudos. Qualquer um, amante da música, músico principiante, profissional, cantor, cantor, arranjador. É uma área dedicada, acima de tudo, à preservação da memória desse repertório maravilhoso que compõe a nossa MPB. Lá você vai poder aprender a transpor as músicas para todos os tons. Quem já não passou um sufoco, tendo que tocar músicas em tons complicados. E nós vamos ter lives para tirar dúvidas, corrigir exercícios. Eu vou estar sempre aqui, perto de você, para tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Espero vocês por lá. Um abraço enorme.